Evangelho escrito por Marcos, capítulo 16, verso 18. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. São autoridades que o Senhor Jesus também partilha com a igreja, concede a igreja. Quando nós estamos evangelizando, proclamando o evangelho, quando nós estamos anunciando as verdades da palavra, contamos com a ajuda de Deus. O livramento, o escape, a providência, a proteção. Não precisamos confiar nos carros nem nos cavalos, mas fazendo menção do nome do Senhor. O nome que é sobre todo nome. Toda oposição, toda resistência será vencida, e a igreja continuará marchando, é pregando o evangelho do Senhor Jesus.